Salve, gordinhas e gordinhas da família Céu, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, o primeiro do ano! Antes de mais nada, já deixa aquele like, compartilha, comenta, se inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo e assina o sininho. Também tá aparecendo todas as nossas redes sociais, sigam lá porque a gente faz lives frequentemente ou no Facebook ou no Instagram, não é mesmo? Isso. Pra começar, ainda é dia 31 aqui, né? Sim, nós estamos fazendo esse vídeo aqui no passado e vocês estão vendo isso no futuro. É tão louco! Bom, na verdade, eles vão ver tudo depois, então vai ser tudo na mesma data, então vai ser... Não, eu tô falando, mas nós estamos falando no passado e eles vão ver no futuro. Isso, isso. A gente vai mostrar aqui como é a data do ano novo. É, é uma data muito importante na cultura americana. Nós costumamos fazer a maior ceia do ano com todo tipo de carne, churrasco, igualzinho ao churrasco do Brasil. Bastante pão de alho, com bastante alho. E várias festas com todos os amigos e familiares. Enlouqueceu, gente. A gente vai mostrar como é que vai ser a ceia da gordinha e o que ela vai comer, o que eu vou preparar pra ela e depois... E como a gente faz todo ano, né? A ceia. Mano, tô em choque aqui. Tô em choque. O que eu tô fazendo nesse país? Eu quase não comi nada hoje. Ninguém me dá comida nessa casa. É final de ano, gente! Tem que comer! E aqui o que é tradicional é as pessoas irem pra um local do centro da cidade, né? Aqui na chuva você tem três opções de comemorar a virada do ano. Ir para um bar, ir numa balada. Quase eu falei balada. Balada! Ou ficar em casa, talvez com amigos, muitas vezes sem ninguém, bebendo, se você gosta de beber, e assistindo as comemorações de outros lugares na TV. Sim. É claro que no centro, se você quiser, em toda cidade grande, tem algum símbolo da cidade que eles deixam cair de um poste, assim. Aqui é uma guitarra. Mas aí é basicamente uma balada na rua. É tipo canival, só que virado do ano. Mas o problema é que, tipo, não tem um costume, assim, de juntar a família e fazer uma ceia. Ninguém faz comida diferente. Muitas pessoas, inclusive as nossas amigas, que já aparecem nos vídeos, simplesmente vão dormir no mesmo horário de sempre e vão curar amanhã, como se fosse um dia qualquer. Não é igual no Brasil e em Portugal, que as pessoas comemoram de um jeito algum. Sim, não tem tradição de soltar fogos. Algumas cidades soltam fogos por dois ou três minutos depois de deixar o símbolo da cidade cair e depois de mudar de ano, assim. Mas a maioria dos lugares se soltam, é um ou dois, e muitos lugares não soltam nada. Mas vamos ver o que interessa, que eu vou fazer a sua comida agora, né? Que é a grande ceia que eu falei que ia preparar. Queria ser brasileira ou portuguesa nessas horas. Chega o Atenha! Yeah! Comida bacana! Você sabe que isso não é rocket pocket, né? Eu achei que fosse pastel! Não é pastel. Comida, pelo menos, não é mesmo? É! Galera, é muito raro você ver o americano fazer uma ceia no ano novo, né? Bem difícil. Deve ter algum que faz. Deve ter. Se for, é um imigrante. Provavelmente, é. Porque é difícil a galera fazer aqui. Ou é um brasileiro, ou é um latino, ou alguém de algum país que faz. Mas é assim, o nosso ano novo aqui, enquanto não é nosso apartamento, né? A gente faz assim. Pois é. Eu queria, assim, quando tivemos nossa casa, eu quero fazer ceia, quero convidar amigos, quero fazer... Algo diferente pras pessoas, né? Eu quero fazer, assim, uma festa bem brasileira e portuguesa. Tipo, eu queria combinar essas culturas que o Atenha tem, né? E que eu amo. E eu quero comer, quero encher o bucho. Me explica uma coisa. Como que o americano consegue perder uma chance, uma desculpa válida de encher o bucho? Me explica isso! E por que que eu tive que nascer nessa cultura em que as pessoas negam uma chance linda de comer muito? Certadinha, né, gente? A gente nem come direito. Exato. Mas é o seguinte, ela vai comer aqui e daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês o que a gente faz na hora do 10, 9, 8. E o que a gente faz na hora do zero? Eles vão ver. É algo que é muito importante nessa cultura aqui, né? Depende da pessoa. Pra mim é importantíssimo. Então, vocês vão ver o que a gente faz. A bola tá caindo. Galera, faltam 36 segundos. A gente tá com a nossa cachaça aqui, ó. Que é um suco. A gente vai abrir depois que a gente vai mostrar pra vocês agora, aqui nos nossos copinhos. A gente vai abrir depois que a gente vai mostrar pra vocês o que é tradicional. Aqui. 30 segundos. Uns 20 segundos. Pega aí o que falta aqui, bagulho. Aqui, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5. 5, 4, 3, 2, 1. E aí. Aqui se dá beijo no zero. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. O que é isso que é? Sobato! Yeah! Barclay! Cadê o Barclay? Dá um Feliz Ano Novo lá, Barclay. Com roupa de guerra. Já fiz esse Ano Novo. Falou! Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. New York. É, assim, exato. Pega os copos, eu preciso que você pegue os copos. Ok. Ó, ó! Ô, senhor! Não, não tão perto porque pode pular. Furou. Furou? Gente, isso não tem álcool, tá? É apenas suco com gás, tá? Eu juro, vamos mostrar a garrafa, tá? Não, já mostrou. 2018, maravilhoso pra todos vocês. Obrigado por até hoje nos assistirem. Obrigado. Muita saúde, muita paz e muito amor e menos ódio. Amém, amém. Assim, 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 ó. Que isso? Oh. Mmm! Ah, eu preciso sentar seus anos anos. Eita! Que das é essa eu passei de verde porque eu quero esperança e você eu passei de vermelho porque eu quero manter o amor e paixão que tem como dar e de azul para ter saúde e tranquilidade e de preto pra ter nobreza e poder e não que o barco passou de guerra porque ele quer se alistar o exército dos dores de fato é porque tá tipo menos 10 lá fora não suporta esse foi nossa comemoração tipo foi uma das melhores comemoração pra mim que cara foi muito divertido a gente brincou curtiu zoou sério estou muito esperançoso até usei a blusa verde e tudo mais porque eu estou muito esperançoso por ano de 2018 tanto com a gordinha tanto como emprego que eu voltei e eu quero ter e vou conseguir graças a deus vou trabalhar em breve vai ter vídeo sobre isso no canal pra mim foi o melhor comemoração até agora entre nós né da minha vida assim entre nós foi essa eu barclay e ela concordo completamente eu gostei muito de fácil depois de desligar a câmara eu botei pijama fique de pijama e nós ficamos virados conversando tomando suco sem álcool tá ficava tomando suco e conversando sobre a vida e nossos sonhos e foi muito gostoso o legal que a gente ficou conversando bastante principalmente o que vai acontecer no ano de 2018 né que a gente espera pra vocês também que o ano de 2018 de vocês seja maravilhoso e o que a gente espera para o nosso também que está muito esperançoso para esse ano abre por causa dos estudos né sim eu tô muito animada por esse ano que chegou agora eu sinto que vai ter evolução nesse ano muito mais do que nos anos recentes que já se foram especialmente animada pelos estudos a uma meta minha é é completar o curso nesse ano tem meu supletivo e também quero começar a acordar mais cedo e comer menos e correr atrás também do tratamento dela de saber o que é que ela tem porque vocês vão ver muito ainda esse ano ou não não sei como o ano que passou agora vocês viram muita absinthada nos vídeos é porque realmente não dá para ficar muito tempo em pé eu por causa do trampo estou muito ansioso para isso estou nervoso não vou mentir estou muito nervoso e ansioso para que isso aconteça também quero muito poder tirar minha carteira esse ano vamos ver se a gente vai conseguir tomara que sim porque o tempo vai ser muito corrido é pouco tempo para fazer as coisas porque o trabalho de madrugada vai estar estudando de amanhã e a gente também está muito preocupado com o canal esse ano né com o canal e também queremos tomar cuidado para não a para não esquecer do nosso casamento e esquecer de alimentar nosso relacionamento e nosso amor então vamos ter que sempre tomar cuidado para deixar tempo juntos sozinhos apenas nos divertindo como prioridade principal também a gente não quer também deixar o canal de lado né porque eu realmente gostaria muito de usar as nossas evoluções pessoais como uma maneira de fazer com que o canal cresça porque eu acho que tem bastante potencial da gente fazer o canal crescer por causa do fato que ele vai estar trabalhando talvez vamos ter um pouquinho de dinheiro muito pouco mas um pouco e eu vou estar estudando talvez eu vou com sei lá falar sobre assunto é vamos ter assuntos para falar e talvez mais oportunidade de sair e gravar coisas tomara tomara que isso seja bom para o canal crescer mas infelizmente a gente sabe que hoje a métrica do youtube é vídeo todo dia que faz o canal crescer mais então a gente depende de vocês compartilhando deixando lá e que todas essas coisas porque é muito importante a gente sabe que esse é o ritmo né que o youtube quer dos produtores de conteúdo vídeo todo dia mas é melhor não fazer isso né porque meio que deixa o youtuber doido da cabeça e aí ele acaba saindo na floresta e gravando pessoas mortas é até mesmo a pessoa fica tão louca que ela gosta de mostrar corpos e mais suicídios não é mesmo o que foi eu ia falar o que eu esqueci é eu vi que você viu que travou aí travei bonito fumaça 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 e não só isso é difícil postar todo dia porque a gente eu vou estar trabalhando vou ter tempo de estar gravando toda hora a abe vai estar estudando mas é isso esperamos que o ano de 2008 seja maravilhoso de vocês também não se esquece de deixar aquele grande like compartilha comenta se inscreva aqui no lugarzinho do casamento e não se esqueçam também de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e são aparecendo os dois últimos vídeos aqui na tela por favor vão lá assistam e deixam um grande like até o próximo vídeo tamo junto misturado e tchau tchau